Vamos falar do pós-Big Brother. Lógico, lógico. Você não ganhou, como muitos não vão ganhar, agora só vai ganhar uma pessoa. Tem gente que passa a vida vivendo de Big Brother. Tem. O Bambam, cara. O Bambam até hoje vive, né? Tava até esse xiz aí, ele tava numa... Altas horas. Não, não acabou, cara. Acho que... É, acabou. Fizeram pouco, né? É. Minha amiga, é muito inquieto. Tem gente que vive até hoje, cara. Mas você no início, você achou que você ia viver do Big Brother? Quando eu saí, cara, quem foi minha empresária foi minha irmã. Logo que eu saí. Aí a gente passou o telefone dela para o setor de imprensa. O telefone dela tocava toda hora. Tá, tá, tá. Queria orçar ele para fazer uma apresentação de um prêmio aqui e tal. Eu falei, caraca, vou ficar rico, cara. Porque você acha mesmo que você vai ganhar, né? Muito dinheiro e tudo mais. Mas você começa a ver que é muito... Vamos supor, eu recebi um convite da Brama para ir ser jurado da rainha do peão de rodeio e marreto. Ganhava passagem e estadia ali. Mas dinheiro nada. Falei, ah, cara, vou fazer. Só para ganhar mídia e tudo mais. Aí na outra semana, a Fiat te convidou para você ir em São José do Rio Preto fazer a abertura do Rally da Fiat. Eles pagam hotel, translado. Eu comecei a ver que era muita coisa de graça. Permuteado. Eu falei, caraca. E aí eu comecei a ver que, cara, a gente ganhava tipo 5 mil para fazer uma presença VIP. Lá em Belém, cara, o pessoal de Belém... A Xuxa estava falando uma vez que ela foi para Belém e viraram o carro dela lá. A Xuxa tem esse caso, que viraram o carro dela lá. E Belém é um negócio incrível, cara. As pessoas são apaixonadas mesmo. É difícil para a galera ir lá. Então, quando vai menos artista, quando vai, os caras ficam doidos. Eu fui fazer uns eventos lá, aí voltei, aí eu comecei a ver que a situação não era assim. Mas um mês que você fez mais dinheiro, você tirou quanto? Cara, eu acho que foi uns 4 eventos, uns 20 pau. Só que dinheiro que vem fácil, vai fácil. Vou te contar a história de Fortaleza. Eu fui para Fortaleza, né? Fiquei ali no hotel em frente à praia de Irassema. Espetacular, cara. Foi um dos lugares mais incríveis que eu fui, cara. Onde ficam as meninas de vida difícil? Mais ou menos. Cara, espetacular. Aí, o contratante me contratou para fazer um evento no sábado, pagando a diária de volta no domingo. Lá eu fiquei amigo de quem? Aí eu fui numa balada, tudo mais, espetacular. Fiquei amigo de quem? Rogerinho do Cartório. Fiquei amigo de um cara que era muito famoso lá em Fortaleza. E aí ele falou assim, Marcão, fica aí na segunda, cara. Que a gente vai pegar, vai ter lancha, tá? A gente vai para o nosso sítio e tudo mais. Eu olhei e falei, pô, vamos fazer nada na segunda-feira. Ana Maria, a gente tinha, gravava uma semana assim, mas não. Eu gravava logo quatro de vez. Falei, pô, eu vou ficar. Aí fiquei, cara. Só que ele não me chamou para ficar na casa dele, não. Fiquei onde? No mesmo hotel que eu tinha ficado. Pagando as diárias agora. Quanto que é uma diária daquela no hotel lá em frente, Praia de Iracema? Sei lá. Na época devia ser uns 500 reais. Você fica ali, fiquei uns... Eu fui embora na sexta-feira. Fiquei segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá, tu saiu na liderada. Gastei de diária seis vezes cinco, trinta, três mil. Fora, balada e tudo mais. Era de graça, mas tem um táxi aqui, tá, tudo ali, tá, pá, pá. Ganhei cinco. E gastei... Gasta mesmo. E gastei cinco. Você vive numa vida de esborne. E aí, então, eu ganhava 20, vamos supor, eu ganhei 20, mas gastei 15, cara. É impressionante, porque você não... Eu não tenho a cabeça que eu tenho hoje. Você não tem noção, cara, de como a gente era tratado. Foi tratado como artista mesmo. Artista, não. O problema é que se você acreditar nessa mentirada, você começa a se achar e faz merda, cara. Eu até te contei. Eu voltei pro Espírito Santo. Eu tinha ido lá, feito um monte de coisa, né, cara. Ia fazer Zorra Total, programa na Ana Maria Braga. A gente tava com uma peça de teatro e tudo mais. Mas eu cheguei lá em Guarapari. Aí cheguei em casa, assim. Cheguei meio de peito estufado, assim. Aí minha mãe olhou e falou, que porra é essa daí? Eu falei assim, não, mãe. As coisas estão acontecendo pra mim. Acontecendo o quê? Eu falei assim, não, eu tô ficando famoso. Aconteceu. Ela citou uma vergonha nessa cara, menino. Você não é nada, não é ator. Você trata de trabalhar, porque tem gente que estuda, estuda, estuda pra ser ator. Não conseguiu até hoje. Você acha que você participou de um programa? Perdeu. Perdeu. Tipo, não ganhou nada. Só faltou ela falar assim, feio. Porque os caras mais tchan, tchan, tchan. Os caras ganhavam... Teve o Xandão, que fez propaganda de roupa. Tá, desodorante, tudo mais. Então esses caras começam a ir. Cara, minha mãe me botou no lugar que a gente ia voltar com a peça rádio pneu. Eu nem voltei, cara. Porque eu passei e falei assim, cara, é verdade. Porque até então ninguém te coloca no seu lugar. Cara. No dia que você me contou isso, eu percebi que a chave da tua vida virou naquele dia. Foi, cara. Porque é igual um balão. Se ninguém te segura, você vai indo, cara. E eu via, literalmente, o que eu falei pra minha mãe era o que eu via os ex-Big Brother falando. Não, as coisas estão acontecendo pra mim, cara. Estão acontecendo, tá? Vai virar. E fala o seguinte, você teve esse ponto de virada. Tua mãe chegou pra você, te jogou a real. Você começou a procurar tua vida e hoje você é um empresário de sucesso. Um cara que fatura seis dígitos por mês. Entenderam. Eu quero saber o seguinte. Como é que tá a vida da turma que chegou na final com você? Cara. Os caras tão com grana? Não, cara. Tirando o Marcelo, que é um puta psiquiatra. Ele tem uma agenda boa? Tem, tem, cara. Olha, ele pagou um preço muito alto. Porque ele saiu meio de doido, né? Saiu, mas eu vou te falar que o Marcelo levou o programa nas costas, tá? Um programa com participantes fracos. Inclusive eu. Participantes fracos. Medrosos. O que que aconteceu foi que o nosso Big Brother veio depois do do Alemão. Depois de um Big Brother muito bom, vem sempre muito ruim. E aí O que é isso? O que é isso?